Olá, tudo bem? O Conversa Fiada tem o prazer de anunciar os nomes dos sorteados da semana. Dez assinantes do site Conversa Fiada que vão receber em casa, autografado, o mais novo livro do jornalista Mino Carta, A Vida de Mate. É um livro de memórias. O Mino, porém, diz que não são memórias dele. Você decide. Os sorteados são... Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte!